Olha gente, uma onça faminta está dando prejuízo, espalhando medo entre moradores da zona rural de Itatiaio Sul, que fica a cerca de 70 quilômetros aqui da capital. O bicho tem invadido os currais e ferido rebanhos. Quem vive por lá evita sair à noite com medo de ser atacado pelo felino. Veja só essas imagens. O animal foi encontrado sem uma das pernas, que teria sido arrancada pela onça. O potrinho foi atacado no curral. Imagens registradas pelo dono do sítio mostram ainda este potro branco, que também foi ferido. Aí ó, foi a onça de novo aí ó. Olha o potro aí de novo, toda aberta. Isso tem cabimento, uma coisa dessa, velho. Segundo o sitiante, a onça já foi vista várias vezes durante a noite, circulando pela região. E os moradores da área rural em Itatiaio Sul estão com medo até de sair de casa. Eles pedem socorro às autoridades. E os moradores da área rural em Itatiaio Sul. E os moradores da área rural em Itatiaio Sul. E os moradores da área rural em Itatia Sul.